Marina Rui Barbosa abusa do decote com volume bronzeado da Azul no top, esse tá bem pequeno. Essa mulher tá demais Marina Rui Barbosa, atriz global e influenciadora digital. Exibiu o seu look para curtir a noite na última segunda-feira, 16, e arrancou elogios de nomes como Anitta. Mas Sera Kaos fica de fio dental com domínio e mostra porque vizinhos não desgrudam da janela. Na legenda da publicação, a celebridade apenas colocou um emoji de sereia. Já na foto, Marina Rui Barbosa aposta em um decote branco e bem chamativo, enquanto usa uma calça cheia de estilo e minimalista. Tudo em diversos ângulos diferentes. Atualmente, a musa já abateu a marca de 41,3 milhões de seguidores no Instagram. Cada dia está minha amiga está mais bonita e elegante. Disse um fã no campo de comentários. Que sereia? Comentou nada mais, nada menos que a diva Anitta. Durante entrevista cedida ao site O Globo, Marina Rui Barbosa abriu o jogo sobre as cobranças que recebe nas redes sociais para se posicionar politicamente. Segundo a celebridade, essa é uma cobrança cada vez mais constante. Queria muito ligar o F da C, ser PRR louca. Mas, infelizmente, sofro com esse jeito de ser. Minha vontade era ser menos caxias. Comecei a trabalhar muito nova e logo vieram as responsabilidades, disse Marina Rui Barbosa. Tenho algo que considero uma qualidade, dou valor para aquilo que me é dado. Se estou fazendo um trabalho e me pedirem para colocar o copo na posição X. É ali que a peça estará. E da melhor forma possível. Sei que sou exigente comigo mesma. Às vezes, me pego pensando, está tudo bem, Marina. Você tem 26 anos, acalma seu coração, finalizou. Leia mais sobre Marina Rui Barbosa. Mas Marina Rui Barbosa cava biquíni fio dental e coloca bumbum para tomar sol, tabaca perfeita. Mas Marina Rui Barbosa faz vídeo raro de fio dental na praia e bumbum na nuca chama a atenção. Mas Marina Rui Barbosa aposta em biquíni prançado para curtir a praia de Noronha com amigas.